Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira e eu sou o Piano Dadeu. O que você tá fazendo, cara? Ué, gerador. Nossa, cara, descansa um pouco, velho. Sabe o que eu tenho? O que você tem? Um pijama novo. Do que você tem? Homem-Aranha? Uhum. Mas pijama, velho? Uhum. É, você é pra dormir? É, vai dormir. Ah, bom mesmo, dormir, né? É isso aí, coisa boa. Gente, assista o vídeo até o final, ficou legal, massa pra caramba aí, né, Pietro? Ficou porva o vídeo. Ficou topzera, não ficou? É, ficou topzera, gente. Eu também quero que vocês deixem um like porva. Um like porva, né, Pietro? É, gigante. É isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like porva. E ativar o sininho das notificações. Notificações e se inscrevando no nosso canal. De novo? Uhum. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição o nosso Facebook e o nosso Instagram. Entra lá, segue a gente, manda um recado pra nós lá, ó, manda lá. Gente, agora o like não quer para crescer. Queremos mandar um abração pra vocês. Escreva lá, manda um recado pra gente que a gente quer mandar um abração pra vocês, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora! Eu me gira aqui, por favor. Eu vou girar? Vou te derrubar. Não. Ah? Não. Ou sim. Posso virar? Ah? Ah! Ih, mas aí parou? Nem girou, cara. Nem girou. Nem girou nessa cadeira tua aí. Só tá fazendo bagunça nessa cadeira aí. Eu consegui girar assim, ó. Então gira, põe o pé no... Aí, ó. Ih, mas é que é muito toquinho, não alcança. Ih! Não alcança. Só que vou dar a cenoura que eu... Ah! Ah, mas aí você não tá... Você tá com o pé no chão? É, ele vai ficar tonto. É, ele vai ficar tonto. Ele não é muito legal. Ih, vai cair, velho. Ih! Cai por querer em cima da parada aí. Não sei não, ele vai ficar peitando. Ele não! Tô patinando! Aham, vai, 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 vai. Vai com graça. Eu quero ver, gente, cair tombo aí. Ai, eu tô tonto agora. Tá tonto. Tá bom. Eu tô tonto. Você tá tonto. Quero saber pra que você trouxe esses ventiladores aqui pra baixo. Eu descobri, acho que uma nova fórmula de fazer essa cadeira girar. Como? Pega esses dois ventiladores. Eu vou ligar. É. Pra você ficar sentado. Não gira, isso não existe, cara. Sou muito pesado. Eu vou sair mais de março. Eu sou muito pesado, cara. Eu vou girar assim. Vai girar como? Vai girar assim. Não, eu sou muito pesado. Isso aí pra me girar, eu preciso de muita força. Não é qualquer coisinha assim, simples, que vai conseguir me girar. Não, vai girar assim. É assim que você vai girar. É, eu quero que você pegue esses ventiladores aí e guarde lá no quartinho. Sim, sim. Já passou já do tempo aí. Não. É. Deixa isso aqui. É? Não. E essa pipa aqui em cima aqui do negócio? É, eu achei. A galerinha não gosta de pipa, né? Gosta. Sabe que gosta? Que? Vai rasgar tudo, cara. É. Ela é meio... Ela não é assim que faz soltar a pipa. É assim, ó. Falar nisso, vamos fazer um vídeo de pipa pra essa galera. E será que a galerinha gosta de vídeo de pipa? Gosta? Claro que gosta. Sabe que gosta? Vamos fazer um vídeo de pipa então, final de semana? Vamos. E não vamos soltar a pipa no parque. Eu vou levar até... Eu vou levar uma bicicleta pra eu sair correndo com a bicicleta. Correndo com a bicicleta pra quê? Ué, eu vou andar de bicicleta. Você vai soltar a pipa. Você viu soltar a pipa de bicicleta? Ah, e a bicicleta vai me pôrendo... Dei a pipa. Ah, tá bom. O que faz a pipa voar não é a bicicleta, é o vento. Ah, tá bom. Não, eu não quero perder o que está left. E no e no, vamos encerse. E no, vamos lá. Through the wastelands, through the highways. To my shadow, through the sun a rays. E no, vamos lá. E no, vamos lá. To the wastelands, through the highways. E no, e no, vamos lá. Tchau, tchau Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the world will go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays O que que é cara, você trouxe? Não Cara, olha a bagunça Que você fez aqui em cima Hoje eu vou mostrar todos eles Mostrar o que? Todos eles Esse daqui é um Um que só funciona Ali, ó Ali, o que que é isso? Ali, ó Não entendi Ali na tomada Ah Entendi, então É pilha, acabou então, né? Enfraqueceu a pilha Deixa eu ver tudo isso aí Nossa, que meu Deus do céu, velho Onde você conseguiu tudo isso? Eu consegui na loja Na loja Olha aí O que mais que tem aí? Tem esse aqui que voa Só que tá só Qual que é esse aí? O que voa Só que não tem balão Ah, esse aí Ah, esse aí é um helicóptero de balão, né? É Coloca uma bexiga e ele sai voando É, ele fica assim Ele faz esse barulho Entendi Ele faz assim Ih Ih Ih, tal de esse barulho Caramba, Pietro Também tem esses dois Que que é isso aí? Ih Tal de avião Tal de avião? É, empurra Vamos vir aqui Eu vou mostrar aqui Ele funciona Ah, então Ele liga? Liga Deixa eu ver Não tem bateria, acho Essa bateria tá descarregada Oi, cara Olha o avião Decolou Decolou Você vê Ele funciona Ele tá sobrevoando A área de moinhos de vento Ah, é? Aham Caramba Tem ventilador aqui A roda, hein? Tá louco Agora vai desligar o motor Agora vai começar a pousagem Pousagem? O que que é essa pousagem? Pousou Pousou E essas outras aqui Essa aqui é legal, né? Ó, vou ver se eu consigo fazer funcionar Não, será que tem que ser longe? Aí, ó Ah, esse aí é docinho, né? Ah, esse vai ser difícil Tem que ter um ventilador pra ligar isso aqui Não, esse aí não gira Nem é hélice, cara Quer ver o que é esse? Daí gira? Gira nada Gira sim Quero ver Quero ver Você acha que gira isso aqui? Vamos ver Não é? Não gira, cara Esse aí não é preparado Ó, esse outro aqui Meio longe tá girando sozinho Ele não tá preparado pra isso, Pietro Ele não é Ele tem que colocar umas Ls nele daí Entendeu? Esse aí é aquele L colorido, né? Você coloca a pilha e fica brilhando Noite, né? Aham Eu também não tinha outros aqui Jair, eu tinha um quase igual Que era esse daqui O que tem esse aí? É que a gente fez um brincador usando esse daqui Ah E ele agora virou um moinho de vento Ah, moinho de vento É um ventiladorzinho O papai fez Esse aí foi eu que fiz, hein? Esse aqui foi eu Esse aqui foi eu Tudo foi você? Esse aqui foi você que fez? Esse e esse É? Meu Deus do céu, hein? Esse foi eu que comprou, comprou É Fez Fez, comprou, comprou Esse aqui comprou Esse aqui também comprou Esse aqui é só bateria Esse aqui a gente comprou E esse aqui também Até esse aqui Esse aqui, esse aqui E esse aqui Todos esses a gente comprou Ah, é? Eita E esse aqui é um aerogerador Aerogerador? É tudo isso aqui É um gerador de energia Ah, tá bom Que é um gerador de energia Tem até esse de duas Passos É, esse aí Esse aí tá faltando pilha também Não aguenta comprar pilha Pra esses brinquedos do Pietro aí É, não aguenta, mas eu Eu compro mesmo assim Você compra Sabia que esses aqui Ó Esse Esse aqui é aquele Já é esse 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 O que é? E Esse 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 é de carregar E esse Já precisa de pilha Legal É isso aí pessoal Olha aí O Pietro mostrou todos os brinquedos de ventilador dele Se você deixar ele vai buscar mais lá Então Vamos cortar já Isso aí Pietro Tô indo embora Tchau Eu vou embora Tô indo Tô indo embora Tchau Tchau Pietro Tchau 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 Eu não quero mais nem saber de conversar com você Tchau Pietro Tchau Tchau